Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente cria um repositório de código similar ao GitHub, por exemplo, só que um repositório de código privado utilizando a nuvem da AWS, mais precisamente utilizando o serviço da AWS que é o CodeCommit então eu vou mostrar aqui na prática como que a gente cria esse repositório para a gente ter o versionamento de código hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda guardam o seu código em pastas locais ou em drives compartilhados, criando versões manuais ou até muitas vezes utilizando repositórios de código que ficam abertos publicamente como o GitHub, por exemplo, normalmente a galera utiliza ele de forma pública eu sei que você pode utilizar um repositório privado mas no serviço da AWS que é o CodeCommit você tem um repositório privado e você não tem custo para manter esse repositório lá e eu vou mostrar na prática como você cria esse repositório então de forma gratuita usando o serviço da AWS que é o CodeCommit beleza? Mas antes de eu compartilhar minha tela se por acaso você ainda não está inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever no canal já ativa as notificações aí porque toda vez que sair um conteúdo novo aqui no canal você vai receber a notificaçãozinha do YouTube e também se esse conteúdo fizer sentido para você não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo do vídeo beleza? Então bora lá que eu vou compartilhar minha tela bom, essa aqui é a console da AWS se você não conhece tem outros vídeos aí no canal explicando melhor como funciona essa console e aqui a gente tem todos os serviços categorizados e o serviço que a gente vai utilizar ele está aqui embaixo nas ferramentas para desenvolvedor que é o CodeCommit que é o nosso repositório de código serviço de controle de código fonte altamente escalável, gerenciado, hospedado é um repositório Git privado beleza? Então eu vou abrir aqui o CodeCommit e a primeira coisa que eu preciso fazer aqui nessa tela é criar o meu repositório como que a gente faz isso? eu vou aqui criar repositório e eu vou colocar um nome para o meu repositório vou chamar aqui de Cloud Treinamentos vou criar um nome eu posso colocar aqui uma descrição para o meu repositório então isso aqui é opcional posso colocar tags e aqui também habilitar um serviço que é o Amazon CodeGuru que ele faz um review para aplicações Java e Python então se você está usando uma aplicação Java e Python ele faz um review no seu código aqui já para ajudar a achar alguns bugs aí mas a gente não vai fazer isso então eu só vou criar o meu repositório simples assim a gente cria um repositório e aí se eu vier aqui nos meus repositórios eu vou ter lá criado esse repositório que eu acabei de nomeá-lo como Cloud Treinamentos só que uma coisa importante que a gente precisa fazer ao criar o repositório eu preciso criar um usuário para ter acesso a esse repositório e esse usuário não é aqui no serviço do CodeCommit que a gente cria e sim no serviço do IAM então eu vou vir aqui nos serviços e vou digitar IAM para localizar o serviço que é um serviço de controle de acesso na nuvem da AWS então eu vou vir aqui no IAM e vou precisar criar um usuário com uma permissão específica deixa eu dar só um zoom aqui um pouquinho então a gente vai aqui em usuários no IAM eu vou adicionar um novo usuário vou chamar esse usuário de dev01 é o meu desenvolvedor 01 e aí eu preciso criar um acesso para ele então ele pode ser um acesso a console ou um acesso programático a gente vai botar aqui um acesso programático esse usuário não precisa ter acesso na console da AWS eu vou vir em próximo e aí eu preciso adicionar uma anexar aqui uma política existente uma política específica para esse usuário e aí para eu achar essa política eu vou digitar aqui CodeCommit e aí ele vai ter as políticas de CodeCommit Full Access Power User e Read Only aqui a gente vai habilitar a política de Power User então eu não preciso dar um Full Access para ele mas ele também precisa poder escrever então a Read Only não vai fazer sentido então a gente precisa dar um Power User eu vou dar um próximo próximo aqui, revisar e mando criar usuário nesse momento ele criou esse usuário para mim ele gera uma chave, eu não vou usar essa chave aqui e eu vou dar um Fechar beleza, eu já tenho o meu usuário criado legal, agora eu tenho que criar uma chave para o meu repositório do CodeCommit para esse usuário então eu vou entrar no usuário vou vir aqui em Credenciais de Segurança e aqui a gente vai ter a credencial SSH para o CodeCommit ou a credencial HTTPS para o CodeCommit nesse exemplo aqui eu não vou usar uma credencial SSH eu vou usar uma credencial HTTPS então eu clico aqui no botão Gerar Credenciais e aí nesse momento ele vai me mostrar que é um usuário e uma senha para o meu CodeCommit então eu vou copiar esse usuário copio o usuário vou anotar aqui num bloco de notas que eu vou usar esse usuário daqui a pouquinho então eu copio aqui o meu usuário e vou mandar ele exibir a minha senha e também vou copiar a minha senha deixa eu colocar aqui embaixo e eu posso fazer aqui o download das minhas credenciais então faça o download porque depois você não vai conseguir recuperar essa credencial então faça o download guarda ela aí direitinho eu vou clicar no botão Fechar o meu usuário está criado então depois que eu criei o meu usuário eu já posso fechar o meu IAM e aí eu preciso fazer o que? eu preciso conectar o meu Git e aí eu tenho aqui eu poderia ser uma ideia de desenvolvimento mas eu vou fazer direto aqui com o Git Bash tá? então eu tenho aqui o Git Bash rodando na minha máquina eu vou fazer direto com o Git Bash eu vou fazer o que? eu vou me conectar nesse repositório eu vou clomar esse repositório aqui para a minha máquina então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pastinha aqui para mim vou chamar de o mesmo nome do meu repositório Cloud Treinamentos criei uma pastinha aqui para mim com o nome de Cloud Treinamentos tá aqui ela beleza e aí o que eu vou fazer agora? agora eu vou fazer um Git Clone do meu repositório dentro dessa minha pastinha Cloud Treinamentos como que a gente faz isso? eu vou dar aqui um comando Git Clone e aí eu preciso pegar o endereço do meu repositório onde que eu pego esse endereço? eu vou vir aqui no meu repositório eu vou ter aqui o HTTPS já tem até um botãozinho clonar HTTPS eu só clico nele ele já vai copiar o endereço para mim se eu entrar no repositório ele vai mostrar esse endereço HTTPS aqui eu posso fazer o clone ele me mostra me explica aqui como que eu faço isso aqui ele vai me dar uma opção aqui clonar HTTPS também ele copia esse repositório que está aparecendo aqui em cima ele vai copiar o repositório já para mim beleza? então eu vou dar um Git Clone vou colar o meu repositório e vou dizer aonde que eu quero fazer esse clone eu vou fazer na pasta que eu acabei de criar que é a pasta Cloud Treinamentos vou dar um enter e nesse momento ele abriu aqui uma janela me pedindo as minhas credenciais do Git que é o meu usuário e a minha senha então eu vou fazer o que? eu vou copiar aquelas credenciais que eu salvei que é o meu usuário vou colar ali a minha senha vou colar também a minha senha ali e vou dar um ok então eu estou autorizando o meu Git meu Git Bash aqui a conectar lá no meu repositório vamos ver se ele fez o clone deixa eu dar um CD ele já eu entrei na minha pasta Cloud Treinamentos e já está aqui a Como Master então eu já estou com o meu repositório Git conectado aqui no meu Git Bash então eu já conectei lá no Code Commit agora eu vou criar um arquivo aqui deixa eu copiar um arquivo para dentro dessa pasta eu vou pegar um arquivo qualquer eu estou aqui na pasta Cloud Treinamentos e vou copiar esse arquivo já copiei vou colar ele aqui dentro então eu tenho a pastinha .git e eu tenho um arquivo .index deixa eu olhar aqui se eu der um G está aqui, ele tem meu arquivo .index.html o que eu vou fazer eu vou fazer um Git Push eu vou enviar esse meu arquivo lá para o meu repositório de código mas antes se você ainda não tem o seu Git configurado você precisa fazer algumas configurações no Git então eu vou fazer aqui com você para você ver quais são as configurações que a gente precisa fazer antes de enviar eu preciso criar aqui as minhas credenciais de usuário então eu vou dar um comando aqui Git config local user.name e aí eu vou chamar aqui de Leandro deixa eu botar entre aspas Leandro por ciumcola e aí eu vou dar um git config user.mail .email e aí eu vou colocar o meu e-mail aqui pronto e aí eu já configurei então deixa eu limpar a tela já configurei e agora o que eu vou fazer eu vou enviar esse repositório enviar esse arquivo .index que está só aqui na minha máquina local o meu index eu vou enviar ele aqui para o meu repositório então se eu entrar aqui no meu repositório vier em código eu não tenho nada então eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro criado ainda no meu repositório e eu vou fazer o que? eu vou fazer um commit e vou fazer um push vou enviar esse arquivo lá para a AWS então o que eu preciso fazer? eu preciso primeiro dar um git add e adicionar o meu arquivo index.html aí depois eu vou fazer o que? um git commit vou comitar esse meu arquivo vou colocar aqui um comentário para o meu commit vou colocar uma mensagem aqui opa faltou o tl git commit agora sim comitei e agora o que eu vou fazer? eu vou fazer um push eu vou enviar o meu arquivo lá para a AWS então eu vou dar um git push menos o origin main faltou eu configurar aqui o meu main então deixa eu configurar o meu main eu vou dar um git config local init default branch vai ser a main agora sim deixa eu limpar a tela agora eu vou repetir o meu comando git push origin main deu erro ali porque estava errado o código agora sim git push menos o origin não é main aqui é master porque ele está com o nome de master então quando eu der um git push o que ele vai fazer? ele vai enviar esse meu commit lá para a AWS olha está fazendo a validação e ele enviou para lá e agora se eu vier aqui no meu repositório de código atualizar vier aqui em código já vai ter aqui o meu index.html aqui com as as minhas os meus envios então ele bota aqui nas confirmações a minha mensagem do meu commit e eu tenho um repositório de código se eu fizer uma alteração no código dessa aplicação fizer um novo commit deixa eu abrir ela aqui vou abrir no bloco de notas mesmo se eu fizer uma alteração qualquer aqui mudar da cor de yellow para red salvar o arquivo e aí eu venho aqui de novo eu vou fazer um novo commit vou mudar aqui vou fazer um novo commit vou mudar o nome de vou colocar uma nova descrição no meu commit alteração de cor fiz um commit agora eu vou fazer de novo um push vou enviar novamente e aí ele vai enviar novamente essa minha alteração para lá e eu vou ter as duas versões do meu código os dois commits que foram feitos aqui nas confirmações ele deve aparecer aqui ele tem o meu código daqui a pouco ele já deve aparecer aqui nas confirmações todas as minhas solicitações que foram feitas todos os meus commits que foram feitos então aqui em confirmações são commits ele já deve aparecer aqui para mim os commits que foram feitos nessa nessa minha versão aqui ele demora um pouquinho para aparecer na console mas ele vai aparecer aqui bom então esse foi o vídeo que eu mostrei como você vai criar um repositório privado para você para sua empresa para você manter todos os seus todo o código da sua aplicação versionada existem muitas outras funções dentro do code commit aqui foi simplesmente como você cria um repositório de forma rápida e simples para você já versionar o código da sua aplicação para já começar a usar isso aí dentro da nuvem da AWS ou até fora da nuvem da AWS você pode utilizar da mesma forma este repositório beleza? se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se por acaso não estiver inscrito no canal se inscreve aí ativa as notificações e a gente se vê no próximo